A TV Bom Dia Santa Catarina em Florianópolis, na BH, onde nesse momento o Osmar foi reconduzido à presidência da entidade. Mais dois anos, presidente. Sim, mais um mandato aí que eu recebo com muita humildade, agradecendo a confiança que me é dada e esperamos com a nossa equipe de diretores, de diretoras e ex-presidentes nós fazermos este segundo mandato buscando alcançar os melhores resultados. Estamos em plena temporada de verão. E a taxa de ocupação? Bem, a taxa de ocupação, ela caminha muito parecido com a economia do Brasil. Nós estamos com um crescimento pequeno e acreditamos que estamos realmente iniciando um Brasil novo. Então, continuamos otimistas na hotelaria, no poder econômico que o turismo representa no nosso estado e independente das dificuldades que se apresentam, acredito que faremos uma ocupação no ano de 2019 muito bom. Nessa sua visão agora no segundo mandato, qual é o seu olhar para o interior do estado, para a rede hoteleira do interior? Bem, Santa Catarina parece ser um estado pequeno, mas é grande territorialmente. E a BIH tem a obrigação de abranger esta área física de todo o nosso estado. Nosso estado hoje está dividido em 12 regiões. A BIH também tem representatividade regional em cada região turística do nosso estado. E nós vamos elaborar um calendário de visitas, um calendário de eventos para fortalecer a BIH no interior do nosso estado. Qual é a sua expectativa nesse momento de mudança do governo para o setor turístico do estado? Olha, o turismo está sendo a bola da vez. Talvez o único segmento, ou o mais importante segmento da economia do nosso país, que tem as melhores condições de crescimento e de emprego de mão de obra. Então, nós acreditamos que esta é a prioridade do governo. O turismo está em pauta em todo dia, em todo instante. E vamos aguardar para conferir os resultados. Mas continuamos esperançosos e otimistas. E a BIH a nível de Brasil? A BIH a nível de Brasil está se preparando agora para a realização do Conotel, que vai ocorrer no mês de maio em Goiânia. E tem através da diretoria nacional do nosso presidente Manuel Linhares. Meu amigo Osmar, presidente da BIH do estado de Santa Catarina. Em seu nome, quero saudar toda a sua diretoria pela reeleição do seu estado. E dizer o líder que você hoje demonstra do seu estado e da BIH nacional. Parabéns, meu amigo. Parabéns à diretoria da BIH de Santa Catarina. É uma liderança muito forte atuando em prol do turismo, reivindicando aquilo que necessitamos para termos o melhor crescimento possível. E já se pensa trabalhando já para o encato? Olha, eu gostaria de convidar desde já todos os nossos associados, hoteleiros, colaboradores, para se programarem para virem ao encato no mês de agosto. O encato é o maior encontro, é o maior evento da hotelaria do sul do país. E nós, neste ano, estaremos realizando o 32º encato. Então é uma história de busca incessante da qualidade dos nossos colaboradores. E com certeza, este ano, nós acreditamos realizar o maior encato de todos os anos. Evandro Novo, que para a TV, bom dia Santa Catarina. E com certeza, este ano, é o maior encato de todos os anos. E com certeza, este ano, é o maior encato de todos os anos.